Música Hoje é dia 5 de Dezembro de 2023 E este é o episódio 276 do podcast do Bundo de Portugal O show sobre Ubuntu, software livre Outras cenas O meu nome é Deu Constantino E comigo tenho o perigoso Felídeo Olá perigoso Felídeo O Ninja Reinaldo Olá Ninja Reinaldo Viva camaradas E hoje temos um convidado especial O André Bação Olá André Olá a todos Bem vindo de volta Que loucura é que aceitaste isto? De voltar cá depois Já que teres vindo uma vez Ah isto As pessoas convidam Uma pessoa não tem nada a fazer Não tem filhos para criar E então resolvo vir dar uma palavrinha ao podcast É por isso que este país não anda para a frente Pessoas como ele Claramente quando dizem Não tem mais nada para fazer É porque não estão a aumentar o PIB Exatamente Uma vergonha Vergonha Olha então o que é que andaste a fazer aqui Nos últimos tempos Desde que cá vieste Não é preciso dizer de tudo Há coisas que a gente prefere não saber Mas temos tecnológicos Eu acho que preferia saber Epá está bem Podes perguntar-lhe depois Oi Quando eu não estiver cá Então olha Se bem me lembro Na altura em que estive cá Andávamos todos na corrida de compras Para uma assistente E compras recorrentes E vocês falavam das compras E essas coisas todas A nível de compras Não tenho assim grande coisa Vou comprando mais uns sensores aqui e ali Esta semana tive que Infelizmente Ou felizmente Adquirir uma UPS Porque a energia Aqui e aí Na zona Flutua bastante Neste momento devo estar Com uns 600 volts Em vez dos normais 230 Uau Ok E tenho picos Só onde tu moras Ou opostos Tipo Não me digas Tenho picos de 270 Não é numa grande cidade Mas também não é na profunda aldeia Portanto Tu estás em Portugal Ou num país do primeiro mundo? Estou em Portugal Sim Ah estás num país do terceiro mundo Portanto Então mas que região é essa? Estás no meio do oceano? O que é que se passa aqui? Não, não Centro do país Fares tipo Norte-Sul Centro E pronto Centro? No centro estou eu Então pronto Sim Mas tu estás nos centros geodésicos Pois Então lá está Mas como dizem que Lisboa é o centro do mundo Não é? Não, não é O centro do mundo é Coimbra Toda a gente sabe Exato Mas pronto Foi isso Tive que adquirir uma UPS Já tinha tido uma No passado Tinha tido uma APC Problemas É que a APC A APC fazia muito barulho Fazia um cold wine Ah E funcionou durante uns tempos Entretanto ao fazer uma mudança Passou a fazer mais barulho ainda E eu queixei-me Queixei-me O senhor Jeff Bezos Gostou da minha queixa E fez-me a devolução integral do dinheiro Passado um ano e tal De ter a UPS Entretanto Ok Optei por outra De outra marca Nunca tinha ouvido falar Uma Eton Ah já ouvi falar Falam muito bem Já ouvi falar bem De Posso dizer que ela está ligada Com carga Ainda em testes Mas faz zero ruído Nunca A APC fez pouco ruído Tirando isso Coisas assim engraçadas Nos últimos tempos Tivemos Tivemos Num evento de segurança Do B-Sides Lisbon Ok Já íamos aí Sensores Falaste em sensores Que sensores é que Estes tens ido a uma assistente Opá Acho que Ainda não tenho um de Millimeter Wave Ok Eu tenho um na caixa Há mais de um mês Esqueço-me que o tenho Na verdade Alto lá Para o baile O que é Millimeter Wave Onda milimétrica Isso é o quê? É o comprimento De onda Da coisa? Sim Um milímetro? Basicamente São sensores Que Detetam Presença Não é Sensor de movimento É um Sensor que deteta Presença Que parece que Utiliza A quantidade De água Que tens no teu corpo Para Ao Ver a Refração E a reflexão De ondas Saber que existe Uma pessoa Naquela Naquele espaço E Sem poderes Fazer Estudio De automações Não apagar As luzes Não tens Que gesticular Como fazes Quando vais Aos Desabilitores Públicos Exatamente Sim Já falámos disso Na semana passada A presença De corpo humano Tem 70% De água Então aquilo Absorve as ondas De rádio Já não Reflete A emissão Das ondas De rádio Com uma certa Frequência E assume Que está ali Um corpo humano Estou a achar Muita graça Ao conceito Duvido Que na maior Parte do país Funcione Porque A densidade Do azeite É diferente Então aquilo Não apanha A presença De portugueses Será que Há casos De faltos Positivos Imagina Tens um balde De água No meio Da sala Ou coisa assim E aquilo Pensa que está ali Uma pessoa Não sei Mas tenho curiosidade Porque eu tenho Um aquário No meio Da sala E tenho Alguma curiosidade Sim Boa pergunta Nunca pensei nisso Eu neste momento A minha solução A minha solução É ter dois Detectores De movimento Em ângulos Diferentes Portanto A probabilidade De um deles Apanhar O movimento É relativamente Elevado Por muito Pequeno Que ele seja E É raro As luzes Apagarem-se Por Por O almacês Se lhe deixar Que não há movimento Não está aqui Ninguém Mas tu tens Mas tu tens um limite De tempo Para as luzes Apagarem-se Sim Quando ele não Detecta movimento Durante algum tempo Ele apaga as luzes Quanto tempo Mais ou menos Aí não me lembro Dois minutos Três Não me lembro Não me lembro Porque não é muito Eu digo-te que não é muito tempo Porque eu uso O home assistant Ou até os sensores Eles fazem a detecção De x em x tempo E Eu penso Que estou a utilizar Muito isso Eu lembro-me De uma vez Ter tido Trinta segundos Entre Extra No home assistant Mas eu não lembro Se retirei isso Tem dos sensores Há sensores De movimento Que têm Um período Para as baterias Aguentarem mais O período De detecção É espaçado Por muito Que tu digas Atualiza todos os segundos Ele só vai atualizar De dez em dez Trinta e trinta Minuto em minuto Por acaso este Que eu tenho aqui na mão Não Não consigo ver Não sei Qual é que é O default dele Mas é engraçado Porque tem Não só De movimento Mas também Como o de luz De seta Quantidade de luz Basta eu desligar Por exemplo O monitor Que fica com Menos luz Que provoca Passar de x tempo Uma Ações Que eu quero Por exemplo Se o monitor Entrar em modo sleep Porque Não há atividade Isto vai detectar Menos iluminação E então Faz outras coisas Desliga Outras luzes Campegueiras Etc O meu só detecta Movimento mesmo O meu é o do Eu só tenho Petralha da Sonoff Da Sonoff Os meus fãs da Sonoff É? Pronto E tenho também Um do IKEA Mas não está aqui No escritório Foi só para experimentar Não sei se é inferior Se não Mas é mais caro Não tenho A única coisa Que tenho da Sonoff É mesmo Um coordenador De resto Não tenho mais nada É tudo Lidl Akara Migia Livarno Também é outra marca Do Lidl Qualquer uma Tem algumas coisas Do IKEA Mas Nada De Sonoff O Lidl É o supermercado Que tem a melhor relação Qualidade-preço Apenas no Lidl Podemos encontrar os produtos Com a maior qualidade A preços convenientes Vá ao Lidl Tudo para si Olha Mete a cunha E diz aos senhores Para lançarem a loja online Em vez da malta Ir toda a correr A desembarcar Tudo o que lá está Para podermos Comprar Baterias Ou mesmo Assórios Para automação Porque atualmente Não aparece nada Nas lojas Ah, já testei E ferramentas Da Parkside Não te esqueças As ferramentas Da Parkside Baterias Acima de tudo Queres comprar A bateria Para uma ferramenta Que tenhas Antiga Estás na mal Pois é Pois é Tem que ser compatível Boa ideia Senhores do Lidl Eu depois tenho Um regado para vocês Mas fica a notinha Está bem? Depois falamos Passa-me o cheque Tenho uma pergunta Para vocês Em relação àquela coisa Do sensor de presença Isso tem que estar ligado Numa tomada certa Não é a bateria? Sim Porque aquilo está sempre A emitir Em intervalos regulares Portanto não faz sentido Que seja de outra maneira E consome muito mais Do que uma bateria Naquelas Na sunoff É um radar É um radar Basicamente é Mas isso Comprimento de onda De um milímetro Isso é uma frequência Até relativamente alta Não Geralmente as ondas Começam para ir Nos metros Ou nos centímetros Um milímetro É assim Uma frequência altinha Isso não tem nenhum impacto Quer dizer Imagino que as pessoas Que produziram isso Devem ter feito estudos Não tem nenhum impacto Na saúde Não, não É uma radiação Não ionizante Se calhar Tens que perguntar Aos senhores Vocês estão a rir Mas os engenheiros Todos lá em casa Estão a pensar Ah sim senhor Este gajo sabe O que é a radiação Não ionizante Vou-vos explicar porquê Porque eu já tive Conversas de meia-noite Com tarados Das teorias da conspiração Sobre o 5G E as ondas Dos telefones móveis Que causam cancro E lá em casa Temos tudo por cabo E não há wi-fi Porque o wi-fi faz mal E eu tenho que explicar Aquelas alminhas O que é que é a diferença Entre radiação ionizante E não ionizante E o que é que faz saltar Eletrões e não faz Mas é como falar Para uma parede Que o pessoal Não tem literacia científica Então Pronto Este foi o rente da semana Mas deixe-me perguntar A Apple Porque Há pouco tempo Saiam umas notícias Que um determinado modelo De iPhone Estava a enviar Mais radiação Do que era suposto E então Teve que ser corrigido Através de firmware Portanto O 14 não foi? Não me recordo bem Mas sei que foi Um modelo qualquer Relativamente recente E pronto Portanto Se até a Apple Com aquele controle Todo o ecossistema Consegue falhar Imagina-nos Como os mortais Não é? Mas isso não é falhar Porque O facto de eles terem Encontrado isso E depois Feito a correção Não é uma falha É uma Até pelo contrário Quer dizer Eu até nem digo bem Da Apple Eles chegaram a ser banidos Num mercado qualquer Já não sei Qual é que foi Esse modelo foi banido Acho que foi no Brasil Por causa disso Não sabia Mas Caramba Os engenheiros Que estudam as emissões De ondas radiofónicas Dos telefones móveis Devem saber Que há frequências E amplitudes De onda Que não podem Não podem ser usadas Não é? Se é o caso Se fazem mal Sim Mas um bug é um bug Não é uma coisa Intencionante Pronto Mas pronto Adiante Estavas a falar Do B-Sides O que é que é o B-Sides? O B-Sides O conceito em si É interessante Eu conheço Mas Acho que muita gente Na nossa audiência Não sabe o que é que é Pronto Então Segundo sei Podes estar equivocado Mas o conceito E muitas Muitas das conversas Oriundas De Aspectos de segurança Aspectos mais divertidos Mais hacky Começaram a adotar A sigla B-Sides Para se Para intitular as suas Acho que até foi mesmo A Black Hat Que começou A começou a B-Sides Exatamente Portanto Lisboa Portugal Tem A B-Sides Lisbon Que fez agora 10 anos de existência No passado Dia 16 E 17 De novembro Onde Um grupo De carolas Com Algumas Ajudas Alguns patrocinadores Não do Lidl Mas de outros Conseguem Arranjar um espaço Arranjar uns Comos e bebes Trazer alguns oradores E Tudo Orientado A segurança Onde Empresas De segurança Mostram Alguns dos seus produtos Onde pessoas Vêm fazer Talks Sobre Assuntos Mais Do dia-a-dia Por exemplo Este ano Falou-se Inclusivamente Dos Dos Vários Falhas De segurança De segurança Que a Okta Tem tido Quem não conhece A Okta É um Serviço De single sign-on De ponto De acesso Único Como diz Ali o nosso Ninja Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem E que aliás Se não é o maior É um dos maiores Fornecedores Desse tipo de serviços É um dos que tem tido Uma maior exposição E tem um maior crescimento E como tal Tudo o que cresce muito Na internet Torna-se um alvo E eles têm sido Um alvo E então Já vão Já vão Terceira ou Quarta Security Bridge Falha de segurança Onde Se não é Ou foi o funcionário Que Largou os seus Credenciais Algoros Ou porque foram Atacados A última Foi Os dados Dos seus Clientes Do suporte Que eles dão aos clientes deles Que foram Divulgados Foram Saíram Da esfera deles Portanto Foram lá a falar Um bocadinho sobre isso E pronto E é possível A Octa não Mas Teve lá Por exemplo A Cloudflare A falar De todos os Passos Que teve que dar Para verificar Se os seus dados Tinham sido comprometidos Ou não Quem Deve Cloudflare Já agora Por curiosidade Epá Não sei dizer Se procurar Um bocadinho Já te digo Epá Não Se não sabes dizer É porque Não é Que eu estou a pensar Ok Porque curiosamente O CTO da Cloudflare É português Sim Celso Martinho Celso Martinho Sim Um dos fundadores Do SAP E ele por acaso Esteve recentemente Num outro evento E não só SAP E como ele está Acá em Portugal Pixel Camp Também Sim Muito interessante Ok Além desta Apresentação Sobre o Octa O que é que mais Te interessou No B-Sides Eu nunca fui ao B-Sides Já tive muita vontade De ir Ainda tenho Mas ainda não foi Deste ano que eu fui É assim Existe Houve várias Conferências Diferentes Eu não pude Não pude assistir Aos dois dias De conferência Mas Nos últimos anos Tem havido A participação De uma pessoa Que também está muito Envolvida na comunidade De segurança Em Portugal Que é do Pedro Ombelino Que é um Na minha opinião É um dos Hackers Mais Porreiros Portugueses Porque ele Resolve Pronto Fazer Estas coisas Isto foi o Badge Deste ano Em que Ele simplesmente Em No espaço Segundo ele Dois ou três meses Ele construiu Seiscentas unidades Disto Para os Participantes Da conferência Queres escrever Para quem não está A ver o vídeo Em que é que isso consiste E qual é o aspecto Pronto O O Pets Normalmente Nas conferências Costuma ser um cartãozinho Que se mete ao peito O Pedro O Drumblin Há cerca de Pelo menos Nos últimos Dois anos De conferência Tem conseguido Fazer Um Badge Físico Isto é um Circuito integrado Que ele construiu De raiz Tem um formato De um X Para Para os dez anos Para columbrar os dez anos Da conferência E tem Liga-se por USB Para carregar Um pequeno Capacidor Que isto tem Tem um SP32 Integrado E um pequeno Ecrã Depois tem Uns Pets Basicamente Uma espécie De todos Pets Que ao tocarmos Ele começa a fazer Algumas ações Isto não é nada mais Nada menos Do que Um Um dispositivo Que faz troca De chaves Privadas E públicas Ao toque Portanto Ele quis Criar Obrigar De uma maneira Engraçada Através de Gamificação Que dois Crachás Destes Dois Beds Destes Juntos Quando Tocavam Um no outro Faziam a troca De uma chave Pública E de uma chave Privada E de silêncio X tempo Enviava As comunicações Para um servidor Que eles tinham Portanto Quanto Mais Toques Interações Havia Maior era A pontuação Até Alguém ganhar Alguma coisa O ganhar São sempre Coisas muito Simbólicas Mas Mas pronto Acabaram Por fazer Um dispositivo Engraçado Serviu Para o dia Da conferência Para se brincar Mas ficamos Com uma plataforma Para brincar Em casa Com SP32 E fazer Algumas Algumas Brincadeiras Posso só pedir Que mostres O condensador Para a câmera Isso é uma coisa Gigante É Porque é a única Fonte De Alimentação Que isto tem Isto Ele podia ter Posto o condensador Deitado Para ser mais Prático Porque aquilo está Imaginem um X Com um pauzinho Assim Para fora É Erecto Que isto Diz Esticado Eu não Eu não disse nada Foi ele que disse O Diogo Está a abanar a cabeça Mas juro que não fui eu Desta vez E aquilo é Enorme Mais uma vez O Diogo É que está a rir Mas olha Qual é a voltagem A amparagem disso Já agora Diz aí Não Creio que não Mas isto é Coisa pouca Colocar uma bateria aqui Tornaria O dispositivo Muito mais caro E então Isto Pronto Carrega aqui O capacitor Durante Durante Algum pouco tempo Aquece bastante USB Puro USB Sim Tem aqui Já vem Na criação Do PCB Mas isto Pode ser reutilizado Certo É que isto Houve a ver Estava a passar pela cabeça A criação de lixo eletrónico Que só é usado uma vez E depois Desaparece Não Isto tem um FP32 Tu consegues brincar Sempre com qualquer coisa Tens Tens Inclusivamente Os pinos Disponíveis Aqui Consegues Interagir com isto Isto tem um ecrã O ecrã Agora Isto está sem bateria Mas É daqueles Tinta eletrónica Não Não É um É um ecrã LCD Daqueles Sim De calculadora Vamos dizer Não É de Faz lembrar um bocadinho Aquelas bandas Aquelas pulseiras Estilo relógio Mas Com As Fitbit Bands Etc Sim Mas Sem cor Não é? Só Mono-traumático Mas funciona Funciona bem Muito lindo Que bela ideia Nós precisávamos De uma coisa dessas Na cimeira do Ubuntu Sim Sim Era engraçado Fica a dica Vou fazer eu Assim umas placas Todas mal soldadas Acho Com a solda Toda porca E assim Todas Peganhetas de resina É assim Talvez Talvez possas fazer Ou então Se recorreres Isto O Pedro Umbelino Já tem Toda uma Capacidade De Criação Disto Que tem Aprimorado Nos últimos anos E então Ele faz o desenho Faz um protótipo E depois Trabalha com uma empresa Que Com os esquemáticos E com tudo Faz-lhe só chegar Já isto O PCB Todo feito A nível de soldadura Por acaso Não sei Mas Dada a qualidade Da soldadura Isto é Sim É tudo automático Não é caseiro É provavelmente Feito por robôs Claro Nós já falámos Dessas empresas Anteriormente Que há essas empresas PCBs Que fazem por encomenda Só tens de mandar O fecheiro com aquilo E eles depois fazem Não sei quantas mil unidades Obviamente Mais unidades Mais barato Há várias empresas A fazer isso Há uma muito famosa Que eu creio que é A chinesa Que não me recordo o nome É muito famosa E eu não me lembro do nome Mas é muito usada Muito usada Muito usada Alguém há de se lembrar Portanto se lembrar Escrevam no chat Se não Paciência E além de Loopsides Mais alguma Nota? Nos últimos tempos Não Não Já agora Em termos de Testamento Aportivo O que é que andas a usar? Neste momento Estou a utilizar Regolis No meu dia a dia No meu dia a dia Basicamente É uma versão De Ubuntu Com I3 Um Tiling Window Manager Em cima Eles tornam isto Um bocadinho mais Fácil de instalar E de manter E é o que tem que utilizar Para quem não sabe O que é que é um Tiling Window Manager A maneira Mais rápida De explicar É Suposto As aplicações Funcionarem sempre Em full screen E quando Existe mais do que Uma aplicação A funcionar Ao mesmo tempo Vai dividir O ecrã Exatamente Ao meio Com uma Do lado esquerdo Outra do lado direito Ou seja O objetivo É Utilizar-se Menos O rato E utilizar-se Muito mais Combinação De teclas No teclado Para Interagir Com Ambiente gráfico Ele faz isso Automaticamente Ou tu tens De Ativar Uma função Qualquer Assim que instalas Vai-te aparecer Um Pop-up A dizer Olha As ações Mais comuns São estas A super Com a tecla Da esquerda Para movimentar Para a esquerda A super Mais Por exemplo Dois Vai-te para O desktop Dois Isto funciona Muito Com desktops O que nós Conhecemos Por desktops Virtuais Aquilo Funciona Não com Desktops Virtuais Mas com Múltiplos Ecrãs Basicamente Para quem tem Um display Pequeno Um computador Com Poucos Pouco Espaço Utilizável Isto está Sempre em full screen E tu rapidamente Com um conjunto De teclas Super 1 Super 2 Super 3 Tu fazes Uma espécie De alt tab Não é? Que estás habituado A fazer para Mudares De aplicações Alternar sim E alteras De Ecrã Praticamente Muito bem Pronto Mais alguma coisa Que queiras assinalar? Não Não é assim De repente Não Então e tu Ninja Reinaldo O que é que andaste A fazer? Ai o que é que eu não andei a fazer? Primeiro queria dar-vos os parabéns E desejar-vos um feliz dia nacional dos restaurantes Que foi agora há uns dias atrás No mesmo dia nacional da desfenestração? Sim O dia 1 de dezembro Que é o dia mundial em que nós celebramos a indústria da restauração Que é a mais importante do país neste momento De longe? Tudo o que é cão e gata abre um restaurante Os turistas adoram Nós fazemos aquelas coisas tipo Pastel de bacalhau com queijos da serra É a indústria mais importante que temos Aquela coisa dos unicórnios As tecnológicas Aqui pá Isso é tudo lixo Isso não interessa para nada O que interessa é caldo verde e bacalhau Portanto Feliz dia nacional da restauração Fui passear para o norte Fui falar em comer assim à bruta Fui passear para o norte no fim de semana E comi carne E bebi vinho verde tinto E andei ali na borga Foi uma coisa Foi horrível Viver de tinto Saí de lá com o estômago todo feito num oito O fígado destruído A minha esposa apanhou o covid E voltou de lá Toda cheia de ranho e assim De modo que foi Foi divertidíssimo E fiquei com os ouvidos em sangue Porque fui para uma ocasião Musical De qualidade duvidosa E então Fiquei neste estado E pronto E andei Foi um fim de semana bem passado E tal Foi o que andei a fazer E ainda vim de lá A falar com a musiquinha Porque quando eu estou lá em cima Isto pega-se Depois eu começo a falar como eles E então Venho para cá para baixo E as pessoas Olha lá Tu não eras daqui Eu daqui Não Sou de lá de cima De modo que É o possível De resto Não fiz muito mais Não fiz muito mais Estive a rodar o O Pixel 3a Com 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 Ziniel E a bateria aguenta-se bastante bem Estou contente Finalmente Uma coisa que funciona E vocês vão-me dizer Mas olha lá Oh Ninja Reinaldo Então mas vais-te ter que mudar Afafocal Que se o Ziniel é velho Já não serve para nada E eu digo Olha eu quero é que vocês vão Porque Eu preciso que a bateria funcione Prontos E se o Focal não resolviste Mudo-me para Outro sistema operativo Temos pena É a vida E qual o outro Ou como dizia o Alfred Just Diluidit E que outro sistema operativo Talvez líneas Talvez líneas Ou S Ou coisa assim Porque De resto também Não estou a ver mais nenhum Não é? Não vou usar Android Com coisas da Google Não vou Andar a usar nada nisso O Grafino S O Grafino S Nunca experimentei Agora que já não tem um doido A liderar Então E Ai que Que más línguas E do E Foundation Não? Não é um bocadinho a mesma coisa Que o Lineage Quer dizer É uma espécie de Android Mas Personalizado Com as coisas lá dele Também é uma possibilidade É uma possibilidade Mas Eu não sei se este telefone É suportado por eles Não tenho a certeza É o problema de tudo Que é Depende Depende da versão Se eles tiverem Se calhar Se eles tiverem uma versão Mais Com um Carnel Mais Mais recente E essas coisas todas Talvez vá por aí Tem que ver as ofertas Para já Estou com o Ubuntu Touch Porque eu quero usar o Ubuntu Touch Mas se eu de facto Sozinho E ele ficar para trás E o foco Ou não resolver o problema Da bateria A ser papada Com demasiada frequência Vou ter de Vou ter de Fazer contas à vida Portanto É isto E disseste que é o Pixel 3? Ah Não é compatível com o Wii Foundation Começa no Pixel 4 Ah é? Não é compatível? Pronto Então olha aí Tens a tua resposta Pronto Ok Olha eu tenho uma queixa Uma queixa Que é Há demasiadas coisas boas A acontecer ao mesmo tempo Isso é uma queixa? É Ou em dias seguintes E coisas assim Mas já Na semana passada Tivemos o encontro Da comunidade em Sintra Na quinta Depois na sexta Tivemos os Digital Writers Digital Writers Depois no sábado Tivemos a inércia demo party Que eu assisti apenas online E na qual teve lá o Celso Martinho A contar como é que construiu Um Commodore 64 Que foi uma apresentação engraçada Pera Ele construiu? Como assim? Construiu ou montou? Com peças já feitas? Construiu Construiu Pegou numa placa Pegou nos componentes e fez? Sim Andou lá soldar coisas e tudo E pá Tens de ver a apresentação Há de aparecer aí no Youtube Uma coisa assim Os primeiros modelos do Commodore Eram vendidos Eram kits Eram vendidos em kit Eram kits Portanto Tevemos ter sido Mas não Neste caso ele comprou O pessoal que andou A reimplementar As bordas A tirar radiografias E fazer coisas desse tipo Para conseguir Refazer tudo de raiz Porque algumas coisas Eu não se sabia bem Como é que tinham sido feitas É como aqueles tipos O Diogo vai gostar disto É como aqueles tipos Vão para aquelas feiras De Do Star Wars E isso tudo Que fazem reconstituições Das naves Dos modelos originais Dos filmes originais Usando os mesmos kits De modelismo Que eles usaram Para fazer as naves originais E vão pesquisar As pecinhas todas Para depois fazerem A réplica exata Do Da navezinha Portanto é uma coisa assim Vais à procura Dos componentes Que criaram parte do kit E depois montas O teu kit Há gente com muito tempo Livre de facto Sendo uma demo party Assistia demos Gostei-me uma em particular Que é de um jogo Que é A Noite da Mosca Que é um Entrou-te uma mosca para a boca Não Entrou outro bicho Mas não Foi uma mosca A Noite da Mosca É um zombie Shootout Portanto um First person shooter Com zombies Que começa com Moscas A espalhar uma infecção Que provoca Os zombies E isto é passado Numa aldeia No Enterge Uau Não É baseado em factos reais É Claramente O geninho Era o primeiro boss O geninho O homem da GNR Sim Sim Que engraçado E adorei Adorei Está genial E onde é que esse jogo Está disponível Não sei Não está em Steam Não está E roda Em GNU Linux Não sei É altamente provável Que aquilo era feito em Unity Mas Não sei Mas pronto Ao mesmo tempo Que estava a decorrer a inércia Também correu o encontro Da comunidade de flotera em Lisboa O UbiPort Q&A 129 E o Data Modeling Days Da Wikidata Portanto Benzeadas coisas Ao mesmo tempo Coisas fixas Obrigam a pessoa A fazer decisões Não Não pode ser Mas chega a janeiro Estão todos De ressaca Não há emvenção Para ninguém A janeiro Já está tudo De ressaca Do ano novo Exatamente É normal E do Natal Lá se vai a dieta Mas pronto Após uma queixa Tenho um elogio Neste caso É o Ubuntu Desktop É melhor É melhor do que eu pensava Na verdade O que é melhor É mesmo Aquela extensão De Tiling Que nós já aqui falámos Há uns episódios E que já falámos também Que está integrada Dentro do Ubuntu Desktop Desculpa 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 Tens de dizer Cantos Peganhentos Cantos Peganhentos Sim 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 Ou de Ainda há bocado O André estava a falar Em Tiling E ele estava a lembrar De ladrilhos Ah claro Pois ladrilhos Pois faz sentido Sim Portanto eu descobri Que Mosaicos Exatamente Caraças É verdade Eu descobri Que Além de fazer Os mosaicos Nos quadrantes Do ecrã Ou Um em cima E outro em baixo No ecrã Esta extensão Dá para fazer Muitos mais mosaicos Em mais posições Diferentes Até o que eu meti Aqui nas notas Está desatualizado Eu já consegui Meter mais mosaicos Do que Descobri Descobri E Como é que isso se faz Carregam no controle E vão arrastando As janelas Para Para junto Da janela Ou do canto Da janela Ou do canto Do ecrã Que vocês Onde vocês querem Posicionar isto E vão conseguindo Posicionar A janela De uma forma Diferente Então Eu neste momento Estou a olhar para vocês E vocês já viram Um screenshot Portanto já sabem Que eu tenho Quatro janelas Na parte de cima Do ecrã E uma no fundo Fantástico Mike Melga É verdade Mike Estás quase A ser adepto De um Tiling window manager Pelo dos vistos Uma das coisas Que eu sempre gostei Muito no Unity É que tinha Algumas destas capacidades Há mérito Em utilizar Esse paradigma Para algumas coisas Sim Sem dúvida Por exemplo O PopOS Faz uma integração Engraçada Onde permite-te Com um Ligar de um botão Transicionar-se Entre um desktop Dito Normal GNOME Com um Tiling window manager Não é Total Mas dá para Teres um bocadinho Do melhor dos dois mundos Durante algum tempo Até perceberes De que lado do campo É que gostas mais Ou simplesmente Quiseres continuar A estar Em cima de um muro E ir usando Um ou outro Sim Aliás o Cosmic Que é o novo desktop Deles Também É um Tiling window manager Acho Está a ser implementado Em Rust E pronto Isto para utilizadores Mais avançados De desktops É uma coisa Super interessante E muito útil Aumenta a produtividade Na minha opinião Mas para Para outros utilizadores Que Não É algo Que os vai atrapalhar É algo Que os vai confundir Portanto É fixe E antes de me digam Já agora Que o plasma faz isto Sim eu sei Que o plasma faz isto Já viu o plasma Fazer isso Eu não uso plasma Não vou continuar Eu não uso o plasma E é só Mas ó Diogo O plasma já faz isso É verdade Mas o Windows Também fazia isto Já O Windows Não faz tanto Os cantos Paginentes Faz E faz Bastante melhor Do que o O grome Por omissão Na verdade Mas também Não funciona muito bem O macOS Também faz Portanto O macOS Não faz Por omissão Há pessoal Que usa Coisas adicionais Para adicionar Essa capacidade Ao macOS Minha ideia Talvez Não todas As funcionalidades Mas tinha Ideia Que algumas sim Não sei se Quadrantes Mas achava Que havia Alguma coisa Pecanhenta Mas pode Pelo menos É o que eu tenho Ouvido Dizer Em podcasts Que eu ouço De gente Que utiliza Essas coisas É o que eu Tenho ouvido Falar Ao nisso Andei a instalar O OBS 30 Que é a versão Mais recente Do OBS Software Utilizado Para fazer Streamings Para a internet Para fazer Streaming Para patronos Aqui do nosso podcast Como costumo Utilizei O OBS Portable For Ubuntu Que é a distribuição Do OBS Do OIMP E encontrei Um bug Na instalação De dependências Que causava Uma falha De segmentação No rank Do OBS Encontrei A solução Coloquei No bug Que abri A solução Não fiz um patch Porque Dava mais trabalho Do que o tempo Que eu tinha Num momento Para implementar Como deve de ser E talvez ainda faça Não sei Logo se vê Mas explica-me uma coisa É portable Em que sentido? É no sentido De arrancas Todo um sistema operativo Que já tem O OBS Ou é Uma portable app? Não Também não é bem Uma portable app É mais um binário Compilado estaticamente Ah já pedi Que era um binário Compilado estaticamente Só que Há extensões Que ele tem Que tem dependências E que não estão Compiladas Estaticamente Nada disso Essas extensões Estão compiladas Estaticamente O OBS O OBS Em si está As extensões Não E as dependências Das extensões E o problema Estava aí Mas basicamente O que isto faz É que tu consegues Agarrar na folder Que tens do OBS Copiar Para outra Instalação Do Ubuntu E tens lá O teu ambiente Todo Com as tuas Cenas Todas Com as tuas Configurações Todas O que é Bastante útil Quando Estás a partilhar Com outros elementos Da equipa Quando tens mais Do que uma máquina Nem locais Diferentes Coisas desse tipo Pergunta estúpida Isso não é agnóstico Em termos de sistema operativo Certo? Não Se fazes usar aquilo Em Ubuntu Não podes Meter noutra coisa Qualquer Não, não É Portable For Ubuntu Ok No entanto No entanto Há pacotes Feitos Para Fedora Um flat pack Do OBS Que é feito Com base No mesmo Build Que é usada Aqui Para Ubuntu Neste momento É uma cooperação Esta distribuição De OBS É uma cooperação Entre a comunidade Fedora E a comunidade Ubuntu Enix também Porque Depois O flat pack Que é Também usado Enix Que fofinho Vamos todos Usar as mãos E cantar Com Baia Ya My lord Ok Ah Alonso O IOT E o Home Assistant Que já falamos Aqui no início Do episódio Está melhor Ajudar a minha saúde Ou pelo menos A ajudar a não prejudicar A minha saúde Mais Sim Sim Eu tenho aqui Um detector De qualidade de ar Do IKEA Que é bastante interessante Ah o tal Sim Andei a ver esse Portanto O mais barato Ou o mais caro É que há duas versões É um que tem um ecrãzinho É o mais caro Há duas versões Há um com ecrã E sem ecrã E que mede a qualidade E faz muito barulho Era uma coisa Uma curiosidade Que eu tinha Não faz barulho nenhum É que isso tem uma ventoinha Para Para puxar Amostras Não nota Não nota Não há nada Um ventiladorzinho Quanto é que isso consome? Não faço puta ideia Muito pouco? Ok Não faço ideia Andei a mirar esse Por acaso Ah E o que eu descobri É que o aquecedor Que eu tinha aqui no escritório Rebentava quase com a escala Da má qualidade de ar Aqui dentro do escritório Que tipo de aquecedor é que era? É um aquecedor de óleo Isso afetava a qualidade do ar? Já Não sei porquê É estranho Não consigo explicar porquê Mas que o fazia Fazia Porque tipicamente A qualidade do ar aqui no escritório É muito boa Não Há vários O 20 Espera aí Tinha que abrir o A cábulas Mas esse detector Esse sensor da qualidade do ar Detetava partículas Micro partículas Abaixo de 2.5 Quando o aquecedor ao óleo Estava ligado Exatamente Coisa curiosa E com outro aquecedor Não acontece Não acontece Portanto De 0 a 20 Na escala A qualidade do ar É muito boa De 21 a 35 É boa De 36 a 50 É média De 51 a 100 É fraca De 101 a 1200 É má E tu tinhas 240 e tal Chegou aos 270 Será que aquilo faz Uma micro nebulização De partículas do óleo Há pequenas fugas Ou será que Isso está pintado Com uma tinta Qualquer Que está a soltar Partículas Quando a superfície É aquecida Não sei Não faço Eu dir o que está A acontecer Sei que Tirei daqui O aquecedor Meti cá o outro E está tudo bom Que coisa curiosa E isso é Aquele dispositivo Do IKEA Com ecrã Sim sim Diz Além da qualidade do ar A temperatura E a umidade É o mascarote Precisa de estar ligado A uma fonte de alimentação E tem uma ventoinhazinha Para aspirar o ar Para as amostras E depois Sim Tem uma luzinha Tem uma luzinha verde Uma coisa assim Acho que eu E Não tem os LEDs Uma coisa assim Não Não Lembro-me vagamente De ver isso O ecrã Pode ser Pode ser Eluminado Eu estou a ver Com um semáforo De qualidade do ar Sim, isso Pois Um semáforo De LED Sim, sim Tem do lado direito Junto da quantidade Eu perguntar Se tinha luzinhas E ele Não, não Não, mas não é uma luz Sim, sim Não é uma luz Tens a certeza Que não tens aí O aquecedor ao óleo No momento em que estamos a falar Tem, tem Estás Estás Não, mas aquilo não é uma luz Aquilo é simplesmente Uma parte do ecrã Que está pintada E ao lado do ecrã Há 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 Em que parte Do semáforo É que está Não há mais Ah, isso Isso também apanha Compostos orgânicos Voláteis Sim e não Não faço ideia Eu acho Que da última vez Que estive a mirar Isso já foi há Muitas semanas atrás Tinha ideia Que sim Volatile Organic Compounds Sim Ao controlar as partículas Nocivas A temperatura A umidade E os compostos orgânicos Voláteis Pode melhorar a qualidade Do ar em casa E evitar o aparecimento De, por exemplo De loura e mofo Quota-te Ikea Ikea Tudo pela sua saúde O Ikea Tem coisas Muito boas Para a home automation Em particular As lâmpadas As lâmpadas São Na minha opinião Em termos De valor Do que elas Da qualidade E o preço Que elas custam São as melhores Do mercado Em Portugal Em Portugal Não é difícil Não, o problema É que as outras São muito más Ah, ok O problema do aquecedor O óleo Pode ser esse Se calhar está a emitir Compostos orgânicos Voláteis Por causa Sei lá Das tintas Ou de outro material Qualquer que está a ser usado Na construção Um plástico Que quando é aquecido Liberta esses gases Esses compostos É bem possível Se calhar é por aí De outra maneira Não estou a ver Mas que bom Saber Que isso funciona Já agora A pergunta que interessa E o preço O preço É um braço É uma perna Já comprei há meses Portanto não sei Já André Veio o preço Na internet 40 euros Por unidade Eu Com 40 euros Eu acho que tinha Pelo menos Mais 3 sensores De umidade E temperatura Espalhados pela casa Eu tenho Eu tenho quase Um em cada divisão Portanto Eu tenho Dentro de casa Tenho 3 No exterior da casa Tenho 2 Espera Monitors de qualidade do ar Não Não Sensores de umidade Temperatura E Também tenho vários Olha A brincar A brincar Esqueci-me de dizer Uma compra que fiz Em relação A uma Adquiri Uma Sirene Zigbee Uma Sirene Zigbee Uma Sirene Uma Sirene Basicamente É uma É um dispositivo Que ligas à tomada Mesmo Tranquilo Faz de repetidor Tem uma Tem Uma luz Considerada Grandita Ainda Vermelha Que faz Pisca Como se fosse Uma Sirene E o som É Estupidamente Estridente Para Uma Coisinha Tão Pequena E O objetivo É ligar isso Com um sensor Daqueles de porta Ou do movimento O objetivo É incrementar O sistema De alarme Pelo Uma Sirene Claro O milímetro Wave Ou começa a espalhar Milímetro Waves Pela casa E depois Quando detecta Alguém em casa Quando não devia estar Mas isso é fácil Detetar Isso é fácil Detetar Se tiveres Sensores de movimento E tiveres Por exemplo Os telemóveis Das pessoas Fora De casa Então Alguma coisa Está mal Não se pensa Se tinhas de ter O RFID Ou O Bluetooth Ligados Para o Home Assistant Saber que estavas em casa Não Pois o telefone Tem que ser Emparelhado Com o sistema Para saber Que está presente Ou não Pode estar na rede Wi-Fi E ele mandar um ping Qualquer Sim Rede Wi-Fi Constantemente ligado À VPN De casa Portanto Não tens que expor O teu Home Assistant E Estás Constantemente Sabes A geolocalização Dos equipamentos móveis E consegues Com isso Fazer Outras automações Ligar O aspirador Quando Todas as pessoas Da casa Estão fora de casa Os seus equipamentos Telefónicos Estão fora de casa Consegues Ligar Prevenir Que coisas Funcionem Ligar Ou desligar Luzes Aquecimentos É o que quiseres Isso é muito lindo Até o sistema Ser interceptado Por alguém Que sabe decifrar Essa informação E Perceber Quando é que Não estás em casa Graças ao comportamento Do Do sistema Ou seja Quando há determinadas Atividades A decorrer Ahá Eles não estão em casa É a altura de ir lá Tens uma vantagem Antigamente Já se fazia muito isso Que eram aquelas tomadas Horárias Onde as pessoas Normalmente ligavam Para acenderem Luzes A determinada hora Não é? Tu Nisto tu consegues Não só controlar As luzes Como Não é Estático Tu saís de casa Tu podes ligar Ou podes não ligar As luzes Mas Se tu saís À uma da tarde Umas coisas Acontecem Saíres Às oito da noite Outras podem acontecer Portanto É mais aleatório ainda Do que Podes criar automações Para simular Que estás em casa Sim Exato Exato Ligar luzes Ligar televisão Fazer barulho Essa giga joga Daria Por exemplo Para associar Com outras ações Eu gostava muito De ter uma campainha Que não soasse E um telefone Que não me chateasse Com barulho Ou seja Se alguém toca a campainha Em vez de soar Um som Ter Pela casa Espalhadas Talvez lâmpadas Talvez essas Cozinhas Que emitisse um flash Luminoso Para mal alertar Que alguém está A tocar à porta Sem que eu Tenha de ouvir a campainha O difícil aí É o trigger Que é A campainha O gatilho Sim É a campainha Se tu tivesse Uma campainha Que É fácil Essa parte Essa parte Compras um botão Zigbee Metes à porta Um interruptor Sim Se for isso Tu consegues A partir daí Quando existe Um carregar Naquele botão Tu consegues Meter uma lâmpada Normal 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 Se tiveres Alguma tomada Daquelas Zigbee Ou se tiveres Uma lâmpada Ou se tiveres Tu consegues Eu por exemplo Eu sei Quando é que A minha família Entra em casa Num dia Normal de trabalho Porque Um sensor De porta Vai-me avisar Quando é que Alguém Embrou a porta E eu tenho um flash Num candeeiro Que eu tenho No escritório Perto do meu computador Para saber Que há movimento Em casa Entraram pela porta Sim E nessa altura Fechas rapidamente O navegador E apagas o histórico É isso Exatamente Pronto Muito bom Mas infelizmente O IKEA deixou De vender Aqueles botões Que eram só O botão Pequenino Quadrado Pelo menos Eu não encontro À venda Mas esses botões Não têm Nenhum propósito Específico E são muito Úteis Para Para explotar Para explotar Aliás Gosto muito destes Eu tenho outros Eu tenho Estes Mas olha Diogo Ainda bem Que me dás A dica Ainda não falámos Do nosso patrocinador De hoje Mouser Tudo para a eletrónica Na Mouser Podes comprar Botões da Sonoff Que cumprem O mesmo propósito Olha pronto Não sabia Que a Sonoff Eu gosto muito Os do IKEA Os do IKEA E uso Para ligar e desligar Luzes Para chegar em casa Também uso estes Que fazem mais coisas Aqui no escritório Gosto de ter mais coisas Gosto de ter Luzes a pescar Como se fosse uma sirene Coisas desse tipo De um carro de polícia Ou a criar um ambiente Tipo cinema Ou coisa assim de género Gosto de ter essas brincadeiras E tem outro Também deste tipo Que é utilizado Para ligar e desligar Luzes diferentes Do mesmo Do mesmo Do mesmo Quarto Mas Para funcionar Como um interruptor Simples Ou iniciar Uma automação Qualquer Um botão Único Que está Num sítio qualquer Sim Que comanda essa ação É muito útil E como é que se poderia Associar isso a um telefone Por exemplo Ao receber uma chamada Se eu tenho uma chamada A entrar Como é que eu poderia Por exemplo Acionar um flash De uma lâmpada Para me alertar Que há uma chamada Em espera Isso existe Há alguma maneira De fazer isso Existe Utilizando A companion app A app companheira Do Home Assistant Num Android Por exemplo Tu consegues Disponibilizar Sensores Que estão no telemóvel Que enviem dados Para o teu Home Assistant Por exemplo Se o telefone Está à carga Se está Durante o telefone Uma chamada A nível de Entrar chamada Não tenho bem a certeza Nunca explorei Essa Essa vertente Mas Tu consegues Expor muitos sensores O teu telemóvel Torna-se Um conjunto De sensores Muito Muito grande E tu consegues Fazer sempre ações Baseada nesses sensores Pois Pois Mas Ok Mas existe Uma aplicação Para Android Para o Home Assistant Claro Eu interrogo Mas será possível Fazer isso Com O interface Do Home Assistant Para Ubuntu Touch Isso é que era o desafio Porque eu não creio Que seja Uma aplicação Nativa Neste caso É uma É um acesso Web Acho eu Não é uma Aplicação oficial E só tem Uma parte Muito pequena Da funcionalidade Pois Não Não integra O teu telemóvel Com Com Home Assistant Ou seja Vou-me obrigar A passar para Android É isso Para ter essas funcionalidades Malandros Ou Te criares tu A app Que faz isso Ah claro Então eu Com toda a minha experiência De código E de programação Anos Anos 20 anos A programar Toda a gente Começa em algum lado Não é No meu caso Seria começar Mesmo 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 Por baixo Não serias o único caso Talvez Quando eu for reformado Olha Mas entretanto Chegamos ao fim Do nosso tempo Para o episódio Já Já está aqui a pescar Há um bocadinho André Muito obrigado Por teres vindo Acabamos por não falar A parte das coisas Que nós tínhamos aqui Para falar Mas pronto Fica para um outro episódio E Resta então dizer Que este Que show Foi produzido por mim O dia o Constantino Pelo perigoso Felídio Pelo ninja Reinaldo Pelo Tiago Carrondo E claro Hoje pelo nosso André Abação E é editado Pelo Alexandre Carrapiço O senhor Podcast E até para a semana Adeus a todos Adeus Não respirem Compostos orgânicos Ruf letras E émus o que Cristo E é o единplinença Vinícius Legenda por Sônia Ruberti